Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa Nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar eu salvo olhar O meu sorriso Não diz o antecante Que o teu canto é minha força Pra cantar Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar eu salvo olhar E se eu chorar eu salvo olhar O meu sorriso Não diz o antecante Não diz o antecante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Para viver de verdade Pensando e repensando a existência Pra que ela valha a pena É preciso amar-se Amar E ser amado E ter esperança Qualquer esperança Questionar o que nos é imposto Sem rebeldias insensatas Mas sem demasiada sensatez Saborear o bom Mas aqui e ali Enfrentar o ruim Suportar Sem se submeter Aceitar Sem se humilhar Entregar-se Sem renunciar a si mesmo E a possível dignidade Sonhar Porque se desistimos disso Apaga-se a última claridade E nada mais valerá a pena Escapar na liberdade de pensamento Desse espírito de manada Que trabalha obstinadamente Pra nos enquadrar Seja lá no que for E que no mínimo Que a gente faça Seja a cada momento O melhor que afinal Se conseguiu fazer E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante E cante Que o teu canto É a minha força Pra cantar Quando eu sonar A minha voz Por favor Entenda É apenas o meu jeito De viver O que é amar E se eu chorar E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante E cante Que o teu canto É a minha força Pra cantar Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas o meu jeito De viver O que é amar